Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro Das coisas que eu tive que passar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me fez chegar até aqui Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui Oh meu Deus É forte e temível não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me restripar Oh meu Deus Resgata um soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui A tempestade forte me pegou A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui E por isso estou aqui Oh meu Deus É forte e temível não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me restripar Oh meu Deus Oh meu Deus Resgata um soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar E eu não deveria não Pois sei que estás comigo Oh meu Deus Que o meu esconderijo está Os preços de meu Pai E eu não beberei o mal Pois sei que estás comigo Oh meu Deus Que o meu esconderijo está Os preços de meu Pai Meu Pai Meu Pai É forte e temível não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar Oh meu Deus O seu grande amor ultrapassa O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar Oh meu Deus É forte e temível não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar Oh meu Deus Meu Deus Resgata um soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar Oh meu Deus Oh meu Deus O meu Deus É forte e temível não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar Oh meu Deus Oh meu Deus O meu Deus Resgata um soldado ferido O meu Deus Resgata um soldado ferido O meu Deus O meu Deus Resgata um soldado ferido O meu coração sente O meu coração sente O corpo responde Minha alma não mente Sonda agora este coração Veja Senhor se não tenho razão É que eu não quero ser tão racional Espírito Santo Espírito Santo pode se achegar Espírito Santo vem Que mora em mim O meu coração É o teu lugar Nossa Amorada Eu te convido Nunca mais Me deixará aqui Nossa Amorada Em mim 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 Nosso amor de Deus É o teu amor De Jesus De Jesus A tua grandeza O que se vê O coração sente O corpo responde Minha alma não mente Som da dor Eu sou a missão Eu já sei vou Se não tenho razão É que eu não quero Ser tão racional O Espírito Santo Pode-se achegar E o meu amor é Vem fazer morada Vem fazer morada Vem fazer morada O Espírito Santo O Espírito Santo Morar em mim O meu coração É o meu lugar Passar morada Eu te convido Eu nunca mais Me deixar aqui Passar morada Davó Passar morada Mate Vem fazer morada Eiap O meu coração é o teu lugar, passa a morada Os filhos também, agora é em mim O meu coração é o teu lugar, passa a morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui A morada em mim, a morada em mim A morada em mim, a morada em mim A morada em mim, a morada em mim Vem fazer morada 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 Obrigado.